Mundo da Imagem 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 Parabéns para uma vez. Quantos anos? Noventa? Não deixa ver, já fica no escudo. Mas como é que é uma ura de medo de espírito? Eu acho que é pra seguir. Cuidado. A unidade pílva. Se eu não falo com o prefeito, puxa saco do caralho, hein? Lava a ouro da porra. Aí te ama pra caralho, velho. Ó, jornal. Tudo eu moro no jornal. Meia página do jornal, olha a seguinte matéria. Foi descoberto que Marte chove. Foda-se. Alguém é Marte? Pum! Chove Marte. Fudamos o final de semana. Lá pra quem Marte? A vacisa, todo mundo chora o vacisa. Olha, quando eu te enreio, eu vou lá pedindo de recheca terrestre. Esquece um monte de recheca de tempo, hein? Mas eu não pedi. Eu vi uma matéria até dizendo que o sujeito mata a época e o disco voador. Pô, do maca era. Caralho! Pega lá e tem ao gosto o que vai fazer por riso no inferno. Porra! Muitos que voador deu! Ótimo, tá colocando um cara com o universo. Não vou pra maca era, vai pro caralho! 10 menina 2, pra eu chortar a merda. Depois vou com orientando, pola subiu e espoio, ao detalhamento, Tá que elogiando os cursos a frente pra nós e querermos que tenhamos lei mesmo Nossa, que vai ser o amigo que vai pra má carreira! Oi! Oi, Tia, obrigado! Papel e gente, a gente tá no meio, tipo de punervoso, hein? O que é que eles tiraram do povo e a gente vai no público e puseram aquela merda e aquele guardanapo? Era tão agente quando sentaram no VAR com uma gargadinha, passaram todo dia aqui Agora sentaram no VAR, vai sentar no carro, tá vendo? Que aquela porra é aquela ciência, não foi nem de qualquer gente, é arrumado pra não Outra coisa que eu não tenho é secador de móvel pra porra Quando serve pra porra, todo mundo pula pra mim Seca mesmo, nenhuma E a sensação que eu tenho é que mora um dia e chega pra curva dentro daquele secador de móvel Porque tu bora pra mão e eu bora Não, não serve Tu bora pra mão e porra não liga, fica a hora Vai embora o negócio a tanto Então a gente quer entender que músicos infantis não conseguem entender Não conseguem entender o diabão Eu não gosto de diabão, também é fora Você vai do meio do mouse, o diabão pegava no xeré O diabão, a marca de diabão A música do diabão que eu não senti lá sair Guarda de águia o som do besouro e o rio que correte A sensação que eu tenho é que ele coloca um saco Um monte de palavra, vai sorteando pra roubar um cara da fome e igualizamos você sente que o foco do ano da violência mas é o que você pode cortar essa porrada é que cada violência a caridade do filho é bom olha pro pai e pra mãe, vê que a gente está feliz olha lá, vai para sorrir o futeiro eu não tenho que cortar com o leite, pôr no teu colchão você vai dar medo o que ele está fazendo a voz mesmo pra qualquer coisa a gente pergunta ó acho que é tirante não vai sair da banda do escândalo não vai jogar do tipo pôr papai, a tia lá na fila olha pro meu folho outro na minha aniversário o meu cortou falou pai, corta o porra vou jogar doente esse caminho todo olha a venda desse cara E eu era... Foi lhe Paula que dava bola Por que que vai Paula? Vai ficar contigo Tu morrer? Por que que eu tô ou... Tentando por aí que eu tava Me unei se tá comendo na cabeça Mais um pouco Aí eles falam de alguém ali Eu tô ouvindo Tem até legal, então não estou com louco Tento vergonha Mas entra só Eu não sei se você tem que enmorrar, mas... Pô! Só que você tem que entender a ideia da tendência, você está fazendo viagem na minha família, de férias, e nós fomos pra Paris. Você não deve levar mais coisas quanto a criança na idade da tendência da Paris. Paris vão usar românticos, naquela época que eu venho lá no seu, contém com aquela coisa, beleza? Imagina a viagem dessa festa a Paris, é uma mulher minha filha, nova, tô gay, aquela taça de champanhe, tem um romântico, toque nos olhos da minha mulher, pra minha boa, é um chão, a cidade de Lourdes, como é limita, olha, veja, veja esse novo campo, desce dessa porra, dessa grátis! Aí, tá aí lá embaixo, mas por que eu não fazer isso, por que é porra da minha mulher? Para de gostir do solo, parado! Eu disse na primeira vez, eu não tenho mais, eu não tenho, vou chorar porque eu estou chorando. Sou o outro, maluco, sou, foda-se! Cadê a pessoa? olhando pra quem fica olhando, porra! Ninguém paga minhas contas! Cala, porra, para o senhor! Para o senhor! Porque a criança, ela quer te destruir. Ela acorda pra passear com a sábado, a senatura fala, filha, vamos passear, ela fala, ô porra! Outro no seu é muito mais! Aí você convence a levantar, vai pela rua se fazer sacanagem! Você fala, porra, fica no museu! Aí passa uma poupa cagada! É uma poupa cagada, se você quiser alguma coisa! Eu pedi a sujanta fora, ela leva pra minha mulher e minha filha, sentando no restaurante, e a gente começou, vai, 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 vai! Isso é outra porra no meu nome! A criança vai pra te ouvecer! Era aí que a parte fala, vai, 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 vai! Não é? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! Aí ela falou, vai, 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 vai! Pô, o nome de Deus, o que você quer? Ela falou, não! Posso ser bonito? Pô, porra, eu sou bonito! Eu, todo mundo, Davi, que diversão, né? Para todos nós, filho! Listerine! Foda-se, perco, Quinas. Criar, que bacana. Em casa também tem, ela falou que gostei. Só que ela perdeu um pouco. A criança passou a noite inteira bebendo a porra do Listerine. Em casa não escova merda do dente. E compraram a Listerine, que a gente tava embriagada. Aquela porra do Alex, a boca que ele ia planejar. Ela vinha pra mesa assim, ó. Eu comendo o camarão dele. Onde eu te posso fazer? Vai! Última velha, cheguei em casa. Minha mulher com uma cara de velório. Falei, tem quilômetro. Falei no quarto pela tua filha. Cheguei no quarto com a visão era assim, A gente até tinha arrancado um tufo de cabelo. Falei. Ficou meio chorando igual você. Aí você tinha cu de bomba na cabeça. Olhei aqui, eu me controlei. Olhei. 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 Tudo bem? Cortou o cabelo? Sozinho? Olhei. Olhei. Por quê? Olhei. 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 Olha aqui, moço. Você não se sente a ver essa merda na sua cabeça. Olhei. Por que você quer essa porra? Olhei. Chora. Tá te emocionando. Olhei. 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 Por quê? Olhei. Por quê? Mais um time!